Quando o cara fala que está com saudade, demonstra e depois some, porque tem homens assim, é aquele negócio que dizem, né? Falar até papagaio fala, mas atitudes falam mais do que qualquer coisa, porque existe em homens assim, lábia conquista, falar o que você quer ouvir. Já pernei tanto que não consigo amar ninguém mais, quem me disse sobre isso? Consegue sim, amar é uma coisa natural da gente, dá um tempo de relacionamento agora, para de pensar nisso, faz uma terapia, busca curar esses traumas e aí quando a pogueira baixar tudo vai ficar bem. Fui atrair abundância e chamo de amor e sou com a minha realmente um caos. Você deve ter recorrido a alguma coisa esotérica, né? Tem que ter cuidado com essas coisas, né? É melhor você procurar a praticidade da vida, né? Para você ter abundância, você precisa de uma mente abundante e buscar os meios para chegar aonde você quer. Buscar um amor, você precisa se tornar uma pessoa bonita, interessante. É mais jogo, mais prático e mais eficaz. O que acha sobre agressão física, a justiça com a própria mão? Acho abominável, acho uma violência e uma vingança vã, né? E tem consequências, muito ruins. Estou em lance com a pessoa há dois meses, está fluindo levemente, devo continuar? Mas por quê? Está acostumado, está sentindo falta da confusão, da... Entendi, cara, você está fluindo bem. Como controlar a ansiedade e o nervosismo numa prova oral? Vamos falar de ansiedade. Ansiedade é um mecanismo bom da gente, sabe? Vai te deixar alerta, vai te deixar... Vai fazer o seu cérebro ficar ativo, vai fazer mudanças no seu corpo para te preparar para um desafio, né? O problema da ansiedade é quando você está nesse estado o tempo inteiro, você dorme e acorda ansioso, entendeu? Mas você vai fazer uma prova oral, você está ansiosa, tudo bem. Quando passa a prova oral, você se acalma de novo. Isso é extremamente normal. E diante disso, você pensa, aí está tudo bem, faz parte. E respira, tenta se tranquilizar, mas é muito importante ter ansiedade. Se não tiver, você não vai levar a sério, você não vai estar com o cérebro ativo e não vai ser legal. Jean, estou conhecendo um cara de posição econômica maior, ele fala em algo sério. Essas coisas de posições diferentes só dão problema dependendo dos valores dessa pessoa. Se os valores dele forem só o que a pessoa tem e não o que a pessoa é, talvez não valha a pena. Aproveite você estar conhecendo e analisa isso. Desde sempre católico, agora estou frequentando a Igreja Batista, me sinto bem, estou servindo a dois senhores. Deus não cabe em templos humanos. Essa coisa de servir a dois senhores tem a ver com atitude interna, não o lugar que você frequenta, entende? Como superar uma traição, mentiras e ainda bloco no WhatsApp sem ter feito nada? Cara com três mulheres. Ah, livramento, né? Levanta a cabeça, agradeça a Deus e segue sua vida com alegria. Acho que Marília Mendonça vai ser salva? Pergunta bem de religioso, né? Que gosta de julgar as pessoas, dizer quem vai para o céu, quem vai para o inferno, né? Separar o julho do trigo, que Jesus falou que não temos capacidade por causa do nosso julgamento, que é desse tamanzinho, né? Ah, mas ela cantava músicas sobre infidelidade, sobre adultério, tá? Mas se você tiver um pouquinho de sensibilidade e de boa vontade, você vai ver que ela falava o mal que isso pode causar para a pessoa, né? É infiel, você vai morar num motel, você vai ficar sozinho. Ah, amante não tem lá, amante nunca vai casar, sabe? Tem a música sobre a prostituta lá, do olhar julgador que muitas pessoas têm sobre as prostitutas, né? Então um coração muito maior, né? Do que muitos pastores que você considera relevante aí, né? E aí algumas músicas eu considero até muito mais evangélicas que muito gospel por aí. Irmã, para de besteira, vai cuidar da sua vida, tá? Com todo amor. Esqueci te falar também o bem que ela fez, né? Usando seu dinheiro, a sua influência e libertando milhares de mulheres de prisões e cárceres emocionais, mentais. Agora sim, pode ouvir agora. O que você acha sobre os homens que não têm atitudes certas diante de um propósito? Mas quem é que tem domínio sobre as atitudes certas, né? É errando que a gente encontra a atitude certa e o caminho certo. É no erro que a gente aprende. Gosto de homenagem da igreja e não sei como chegar nela. Sou muito tímido e ela muito fechada. É difícil, né? Quando um tímido e o outro fechado, mas você que quer, você tem que tomar iniciativa. Vai com timidez mesmo. Senta perto, puxa um assunto. Você que vai ter que fazer isso aí. Vai com fé. Vai na fé. E as pessoas complicam tanto o óbvio, tínhamos tudo para estar bem. Não. Se vocês tivessem tudo para estar bem, vocês estavam bem. Isso é uma ilusão, viu? E o seu óbvio pode não ser o óbvio dele, né? Às vezes ele tá com o óbvio dele lá pensando a mesma coisa de você. Por que que ela não vê o óbvio? Se amigos não houver sobre o rio das inquietas águas, eu me estenderei sobre o rio das inquietas águas inquietas águas. Eu me estenderei sobre o rio das inquietas águas, eu me estenderei.